Não tem essa? Então corre atrás! E com elas na disco, é tipo assim DJ Micael Rasta O garoto que representa o bairro Capaco Certe a ginga baladinha, curtindo o reggae night Reveus a favor, fumar naquele pique Escutando os melô, as partes debochou Nos reggae da quebrada, e veio me chamar pra fazer Sex e fumaça, então cheguei de chava Estúdio, casa das pedras! Estúdio, casa das pedras! Tipo o CTS, nesse rap reggae Chamei o feroz pra fortalecer A Eva é da boa, é de Alagoa Se tu não conhece, venha conhecer E quando cê vê, deve comparar Maconha da boa, tá em todo lugar Então vamos fumar, na noite curtir Se é proibido, não tô nem aí Fumando finis, escutando o som Com o cheiro da Eva, usando o quadro Comédia safada, vem falar de mim Pensando que é fácil, a vida demissir Mas tô nem aí, deixa falar Aumenta esse som e vamos fumar Maconha e sexo pra ela debochar Brindando a lua, curtindo o rap Bebendo e fumando, tirando todo o estresse Brindando a lua, curtindo o rap Brindando a lua, curtindo o rap Eu e ela tirando os estresse No baile ela mexe, sobe e desce Essa gata, meu irmão, enlouquece É a melhor rainha da pista Mas não tem só ela, também tem outras frisas O DJ já botou aquela pedrada Pra gente dançar com as debochadas Pra gente dançar com as debochadas Porque um rap na moral Em Arapiraca, meu irmão, não tem igual Descer em colégio, passar em apropriar Em Chapoatã, ver a massa balançar Depois voltar lá pro Reginaldo Se bater com o L do Fá, que são tamo fechado Eu já tô ligado, liga nessas gata Com R.A.R. e os 3-3 na jogada Brindando o ar, com ela, curtindo o rap Bebendo e fumando, tirando todo o estresse Brindando o ar, com ela, curtindo o rap Brindando o ar, com ela, curtindo o rap Bebendo e fumando, tirando todo o estresse Brindando o ar, com ela, curtindo o rap DJ e Micael Rasta Com as minas daqui do jeito O príncipe das pedras Do fato são do gueto e mondio Curtição na noitada Colado no geame Noto leque da massa, fumaça A gente é nada E curte, passinha Mica, me instiga Os 3-3, as meninas A noitada, os veludo As prata que brilham Com o seu olhar Suar que mostra a sintonia Mostra de quem Rolê na quebra com as bandidas É sim, eu nas ilhas Vamo cuidar nessas brejas Quero fazer amor Quero ficar longe da estreita Mas aí não esqueça a ideia Curtir, fechado nos graves Com o L.A.R. e MC Feras produzindo, tamo a milhão Costop na giga, na conexão Eric botou o do bom, multilouco Na remistigada Parceiro pichento na night As gatas requebra Princesa, cuidando a descorta Mais firmeza Vem pro ar, com ela, curtindo o rap Bebendo e fumando Tirando todo o estresse Bebendo e fumando Tirando todo o estresse Brindando no ar, com ela, curtindo o rap Brindando no ar, com ela, curtindo o rap Bebendo e fumando Tirando todo o estresse Bebendo e fumando Tirando todo o estresse Brindando no ar, com ela, curtindo o rap Tamo formado MC Liu, Família R Feroz, MC Shake Ué, facção do gueto Vamos se divertir na paz periferia DJ Mikael Rasta A paixão de Alagoas Oxodó de Arapiraca